E as chuvas de janeiro foram muito prejudiciais para quem vive em Tessaindá, no distrito de Martinópolis. É que pontes que são usadas por moradores e também por produtores rurais ficaram destruídas após os temporais. Esse amontoado de madeira na beira da estrada foi o que restou da ponte que ligava a área rural ao distrito de Tessaindá, em Martinópolis. A força da água foi tanta que arrastou tudo pela frente. No barranco, dá para ter noção da altura que a água chegou. Sobre o mesmo Ribeirão Coroadinhos, essa outra ponte também cedeu. Os estragos causados pelas fortes chuvas de janeiro afetaram cerca de 200 pessoas. O Valdecir, que é produtor de leite, está preocupado. Eu tenho o tanque, né? Aí eu tiro o leite, coloco no tanque, aí o leiteiro onde veio buscar ainda quebrou o caminhão ali. O rapaz está esperando ali para me puxar. A sobrevivência é o leite, né? E aí tem que jogar no mato, aí é duro. Segundo a prefeitura, em janeiro foram 431 milímetros de chuva, suficientes para causar esses estragos e dificultar a vida dos produtores rurais. A Defesa Civil foi acionada e já fez uma avaliação dos estragos. Nós estamos terminando de fazer a parte final do levantamento com documentação e acredito aí que na sexta ou na segunda-feira as equipes já estejam indo para São Paulo para estar pedindo essas pontes. Por enquanto, quem faz o caminho da zona rural para a urbana precisa usar essa estrada que aumenta o percurso em cerca de 20 quilômetros. Mas essa estrada que é usada como alternativa às duas pontes que caíram está cheia de trechos como este aqui, de atoleiros. A prefeitura vem trabalhando para tentar amenizar os problemas, mas quem mora em partes mais baixas como esta precisa da ajuda de tratores para poder subir. Uma máquina da prefeitura fazia o nivelamento de vários pontos que apresentaram irregularidades para facilitar a passagem. Segundo o diretor de serviços rurais, são medidas paliativas por conta da chuva que não tem dado trégua. Terminando esse período de chuva, a gente vai retornar e fazendo a manutenção correta das estradas. Ainda segundo o diretor, os prejuízos estão sendo calculados para a reconstrução das pontes. O prefeito da cidade está indo atrás de recursos. Então não tem nem como dizer ainda se aqui vai ser levantada uma ponte de concreto ou se volta a ser de madeira. Isso, o que ele está procurando é a ponte de concreto e se for o caso, a possibilidade de uma de madeira. A prefeitura estima que a reconstrução das pontes, se forem de concreto, custe mais de 800 mil reais. Já se forem de madeira, o valor evidentemente será menor, cerca de 400 mil reais. A prefeitura é a ponte de concreto, custe mais de 100 mil reais.